Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos à nossa oitava aula corrigindo questões de provas anteriores da banca ABCP. Espero que vocês estejam assistindo todas as outras aulas para que você consiga ir bem na sua prova, seja para GCM de Araras ou para GCM de São Paulo. Se você quer saber o que foi cobrado nessa questão da aula de hoje, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Dando continuidade aos nossos estudos, nossa aula de hoje iremos trabalhar divisão proporcional. Aqui eu vou mostrar para os senhores que nem sempre a divisão será em partes iguais. Vai exigir também divisões proporcionais. E a questão não é difícil, porém, se você não tem esse conceito, você teria dificuldade de resolver essa questão aí, tudo bem? Lembrando, senhores, que a prova vai ficar na descrição desse vídeo para que você consiga baixar ela e resolver as questões de língua portuguesa, porque vai cair na sua prova também em língua portuguesa, para que você consiga ir bem e entender o que são cobrados aí nas provas da banca ABCP. Combinado? Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, até porque eu estou gravando essas aulas para a banca ABCP, porém, também estou gravando aulas para a banca VUNESP, serão 200 questões da banca VUNESP, e essas questões vão te ajudar em todos os concursos possíveis que você pense em fazer futuramente. Beleza? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e bora para a questão de hoje. Põe aí, produção! Antônio, um homem muito rico, possui três afiliados, como sempre teve muito apreço por eles, Antônio decidiu dar-lhes 600 mil reais de forma diretamente proporcional à idade de cada um, conforme tabela abaixo. E aí nós temos lá o Pedro, vou colocar a letra P, tá? O Felipe, letra F, e o Bruno. Beleza! Quando se tratar de uma questão de divisão proporcional, você vai somar todos os valores. Lembrando que o Pedro tem 10 anos, o Felipe tem 15 anos, e o Bruno 25 anos. Beleza, senhores? Coloca aqui os valores embaixo de cada letra. Qual é o valor? 600 mil reais. Vou colocar só os 600 ali, não preciso trabalhar com um número tão grande assim, tá bom? E aí, qual que é a ideia, senhores? Deixa eu só ver o que ele pergunta aí, ó. É correto afirmar que Bruno recebeu de Antônio um valor D. Então a pergunta está aqui, ó, em relação ao Bruno. Tudo bem? E aí, ó, como é uma grandeza diretamente proporcional, eu já penso na aula seguinte, o cara que é mais velho, ele vai receber um valor mais alto. Por quê? Porque ele tem mais idade, tudo bem? É uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, o mais novo, infelizmente, vai receber menos, porque ele tem menos anos de idade aí. Tudo bem? E aí, o que você vai ter que fazer quando for uma grandeza diretamente proporcional? Soma esses três valores e põe aqui embaixo. Só isso, ó. 10 mais 15, 25, mais 25 dá 50. Tudo bem? E aí, eu vou fazer essa divisão. 60 dividido para 5, eu sei que dá 12. Esse é o valor proporcional. E o que eu faço com esse valor proporcional? Ó, não tá aqui assim, ó. V sobre 25, não é isso? Igual àquele valor proporcional lá. O 25 que tá dividindo, ele vai pro outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 12 vezes o 25. Então, vamos saber quanto que o Bruno vai ganhar. 10 vezes o 25, eu já sei que dá 250. Mas eu tenho que fazer mais 12 vezes o 25, ou seja, mais 50. E aí, eu vou chegar no número 300. Tudo bem? Então, o valor que o Bruno vai ganhar vai ser 300. Como lá era 600 mil reais, o Bruno vai receber 300 mil reais. Beleza? Eu trabalhei com o número 1.000 vezes menor, então a minha alternativa dá 1.000 vezes menor. Mas eu tenho que trazer pra realidade. Tudo bem, senhores? Então, a questão é que tenho 300 mil reais e a alternativa A de habilitado na sua próxima prova. Conseguiram entender? É bem tranquilo, é bem fácil uma divisão proporcional. Fácil? Tá inscrito? Deixa o like, fortalece. Ativa o sininho, senhores, pra não perder nenhuma aula. Até porque está chegando ao final as aulas da banca ABCP. Foi só pra te dar um norte pra que você entenda que são fáceis as questões dessa banca. Porém, eu estou corrigindo, como eu falei nessa aula, 200 exercícios da banca Bonesco. E assistam todos eles. Quanto mais exercícios você assistir e fazer e praticar, você vai conseguir arrepender da sua prova independente da banca. Combinado? Te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá. Tchau. 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 Tchau.